E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Shima e nesse vídeo eu trago para vocês o nosso quinto episódio de Minecraft com tudo em Shima. E eu vou matar esse Creeper que estava... Au, que susto. Então é o seguinte, para não ficar muito pesado, para não ficar muito demorado, eu fiz o seguinte, eu peguei os recursos, como eu fiz a última vez, eu minerei, minerei bastante, mas quando... Eu minerei bastante mesmo, eu fiquei bastante tempo aqui. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu nem vi direito. Peguei bastante redstone, bastante coisa, bastante ferro. Porque... Na última vez eu fiquei com pouco recurso para mostrar as coisas para vocês. Então eu falei assim, ah, vou, eu vou, antes de gravar, vou começar a pegar. Inclusive eu quebrei aquilo lá e não peguei aquele negócio, mas deixa para lá. É... Inclusive eu fiz o seguinte, tá? Eu peguei também, fiz algumas células de... Células vazias e fui colhendo lava durante o caminho, tá? Para, exatamente porque eu tenho a minha intenção é de pegar. Nossa, que perigo! Minha intenção é de... Olha, que perigo de novo, deixa eu andar direito aqui. Nossa! Porque eu andei pegando lava, porque a minha intenção é transformar aquele gerador em gerador de gel térmico, né? Mas é o seguinte, nesse episódio eu quero fazer algumas coisas, eu quero começar a nossa criação de abelhas, porque é muito divertido, eu aprendi algumas coisas, mas eu ainda não apliquei, né? Eu preciso... Eu quero começar a criar e de repente a gente vai fazer as... Aprender as coisas juntos, né? A gente vai experimentando. Tem algumas informações interessantes, mas eu ainda não sei na prática, então eu não posso fazer... Eu quero aprender bastante para poder passar isso para vocês. Desculpa. Eu quero também começar a fazer o seguinte, eu quero começar a fazer a nossa plantação do Industrial Craft, que eu mostrei no tutorial, é fazer muita coisa divertida e eu quero mostrar isso para vocês na prática, né? Vamos ver se a gente consegue alguma planta engraçada, uma planta divertida, para mostrar aqui no gameplay. Então, e também quero fazer algumas coisas, né? Vamos... Vamos... Deixa eu ver... Fazer um forno elétrico para a nossa oficina, melhorar nosso gerador, quero fazer algumas coisas interessantes. E tá chovendo e tá de noite, deixa eu dar uma dormida aqui. Ah... Então vamos resolver esse problema. Cadê? 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 É aquele zumbi lá que não me deixa dormir? Maldito. Ih, ó. Agora tem um Creeper. Ah, não. Aí sim. Olha, que camper. Ai, maldito. Bem, deixa eu falar. Depois arrumo o Offline. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, não vou resistir à tentação de pegar... De pegar... Ah, não. Vamos dormir. Então é o seguinte, e é isso aí. O que eu quero fazer? Primeiro eu quero dar uma olhada no Quarry, porque o Quarry... Eu simplesmente... Eu larguei o Quarry, fui minerar e não subi em nenhum momento para dar uma olhada. Deixa eu fazer o seguinte também. Deixa eu aproveitar que eu estou com os minérios. Eu vou processando alguns minérios aqui enquanto ele... Nossa, tem pouca coisa. Eu tenho que realmente fazer... Tem o ferro, tem o... Deixa eu processar ferro, ferro... Vou queimar um pouco de cobre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada no Quarry. Depois eu vou fazer o seguinte, eu quero... Já fazer o nosso forno. E, ó, está totalmente parado. Acabou o combustível. Ai, creeper maldito. Vem cá, você me ajuda a minerar. Nossa, eu não vou conseguir sair da água. Se você explodir, não vai estragar muita coisa, mas se você vir para esse lado, você vai me secanhar. Beleza. Venha, experiências. Eu vou colocar o... O... Rapidinho aqui, só para... Ai, beleza. E... Beleza. Eu não queria gastar carvão, mas deixa para lá. A gente vai... Eu estou fazendo tudo meio rápido, porque eu sei que tem pouco tempo. Da última vez não devo fazer muita coisa, porque eu fiquei... Porque tem muito tempo, muito pouco tempo mesmo. Aí deixa eu aproveitar. Enquanto eu estou fazendo isso, eu quero... Quero falar alguma coisa com vocês. Eu tenho uma ideia de... Estou pensando em fazer o seguinte. Estou pensando em fazer live streams. Não sei se vocês sabem o que é live stream. Live stream é quando você joga ao vivo e deixa o jogo disponível para as pessoas. Deixa um chat aberto, onde as pessoas podem conversar e falar com você. E eu sei que muita gente faz isso no YouTube. Eu não posso fazer, tá? Então, eu gostaria, mas não posso. Deixa eu ver. Esse daqui é o... Então, vou colocar aqui. Esse daqui é o... Vou colocar aqui. Beleza. Ah, um detalhe. Ah, deixa eu falar. Antes disso, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu instalei um novo mod, né? Para variar. Todo episódio... Acho que já virou meio tradição. Todo episódio eu coloco um mod novo. Esse daqui é um mod bem simples, tá? Só faz a única coisa que ele faz. Ele arruma nosso inventário e o nosso... O nosso... Como é que fala? Nossos baús. Então, como... Ele... Ai, droga. Como eu estou gravando... Eu não tenho muito tempo de ficar arrumando isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu peguei e coloquei esse mod. Eu vou deixar o mod na descrição. E para instalar é absurdamente simples, tá? Você... Se você tem instalado o Kit Shima 2, como é como eu estou, vai ter... Dentro da pasta .minecraft vai ter uma pasta chamada mods. Simplesmente você vai pegar esse arquivo zipado desse mod aqui que eu vou deixar. E você coloca dentro dessa pasta mods. E simplesmente quando você abrir o Minecraft ele vai estar bonitinho. Deixa eu fazer o nosso gerador. Vou fazer o gerador. Eu vou precisar tirar essa tranqueira aqui. Vou pegar um... Uma picareta porque eu gastei todos lá na mineração lá embaixo. Vou pegar esse aqui. Eu sei que vou precisar. Eu já deixei meio que separado antes de descer. Esse daqui eu já deixei separado porque eu sabia que ia precisar. Eu vou precisar de... Vidro. Se não me engano são quatro. Eu vou precisar de... Desse aqui. Precisa de ferro refinado. Então é bem simples, tá? A gente vai colocar esse daqui aqui. O ferro refinado em volta. Vidro. E o... Aqui. Beleza. Nós temos o nosso gerador geotérmico. E agora a gente tem um monte desses tranqueiros aqui. Vamos deixar aqui. E é só alegria. Vamos guardar o resto aqui. E vamos arrumar de novo. Então aqui depois... Ah, mas o MFE eu vou deixar mais pra frente. Aí o... O fone elétrico. O fone elétrico eu sei que a gente vai precisar de... Deixa eu ver aqui. De bastante estanho. Porque a gente vai precisar... Não, de estanho. Não. Vai precisar só de circuito elétrico. Vamos lá. É circuito elétrico. Não é seis, quatro, cinco, seis. Pra circuito elétrico também eu vou precisar de dois desse. Eu sei que eu vou precisar de mais dois pro... É que eu tô pensando alto, tá? Mas... Depois eu vou mostrar pra vocês. Pode ficar tranquilo o que eu tô fazendo. São... Eu vou precisar de ferro. Cinco ferros. E tem um cara que tá cozinhando aqui. Agora que eu tava pensando alto eu vou mostrar aqui pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é uma fornalha comum. Fornalha de pedra. Como a fornalha de pedra é comum a gente vai fazer uma fornalha... Uma fornalha de ferro. Fornalha de ferro a gente vai precisar de cinco ferros. Por isso que eu tava separando. Aí com o... Aí com esse daqui... Ah, a gente vai precisar de um circuito eletrônico. Circuito eletrônico a gente faz desse jeito, tá? Só um... Cadê o ferro? Ah, precisa de um ferro refinado. Só um já é o suficiente. Então aqui, ó. Pra fazer o... Circuito eletrônico a gente vai precisar de... Opa. De seis. Desse jeito. Coloca um de cada lado. Opa. Um de cada lado. E aqui no meio. Então aqui. Com o nosso circuito. Mais o nosso forno. E mais dois redstones. A gente vai ter o nosso forno elétrico. É que eu fico pensando... Eu já vou meio que pensando no que eu vou precisando. E eu vou... Acho que eu vou pensando... Vou falando tudo rápido demais. E acho que fica confuso, né? Mas é desse jeito que eu... Que acabo jogando meio que assim. E vamos fazer o seguinte. Já temos o forno. Vou deixar queimando algumas coisas. Tipo... Eu sei que... Vou deixar queimando o estanho. É, tem um pouco de estanho. Vou deixar queimando... Metade desse estanho aqui. Pra não gastar muito tempo. Aqui eu vou triturando um pouco de ferro. Que eu tenho pouco. Vou deixar aqui, ó. Já que tá aqui mesmo. Ok, no resto. Deixa eu guardar... Isso, 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 isso. E beleza. Então... Vamos lá. Bem, aqui a query tá ok. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um... Ah, deixa eu falar assim. Enquanto eu tô conversando... Vou conversando com vocês. Eu quero falar algumas coisas que eu quero fazer. Então, a ideia é o seguinte. Eu vou limpar essa área aqui. Que roubaram a minha porta. Não sei onde que tá. Mas beleza. Enquanto eu vou limpando aqui. Eu quero falar sobre o live stream. O que é a minha ideia da live stream? Eu não tenho acesso a... Eu não posso fazer live streams do YouTube. Acho que todo mundo já sabe. Que precisa ser parceiro do YouTube, né? No caso, teria que ser parceiro do... Teria que ser parceiro do Machinima. Pra poder ter acesso ao... Ao live do YouTube. Do YouTube. Então, eu vou fazer a live na... Na live stream. Que é o site, né? Próprio pra fazer live streams. E a minha ideia é o seguinte, tá? Eu tô aqui pensando em fazer algo parecido que eu faço hoje no gameplay. Que é praticamente usar esses mods. Só que eu pretendo colocar mais alguns, tá? Eu pretendo colocar... Acho que só pra vocês saberem. O TownCraft. O... Como é que chama mesmo? Exchange... Equivalente Exchange. Que é muito bom. E eu quero colocar todos os mods que são... Que são complementos do... Do Industrial Craft e Beat Craft. São aqueles Head Powers. O Head Power 2, né? Na verdade. Alguns... Aqueles Advanced Machine for Industrial Craft e Beat Craft. Aqueles... É... Os tubos lógicos do... 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 Milenaire. Se bem que eu gosto. Mas eu acho que ele não... Não é pra esse tipo de gameplay, tá? Tipo, o Milenaire é mais pra um gameplay... Sei lá. De aventura. Agora gameplay mais... Que é mais desse tipo assim. Que é quase meio tutorial. Acho que esses... Seriam mais esses... Esses... Esses mods mais... Mais complexos, né? Então essa é a minha ideia. Então aí vocês falam pra mim, né? Se de repente vocês querem ver outro tipo de mod. Alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que esses mods vão ser bem legais. Agora... É... Por que que eu tô querendo fazer o live stream? Porque na live stream acho que é mais interessante. Porque... Aqui no gameplay eu tenho que cortar muita coisa. E... E não tem como. E eu tenho que fazer... Tudo muito apressado. Eu tenho que fazer tudo muito corrido. Às vezes eu... Eu quero fazer alguma coisa e eu deixo de fazer. Porque eu sei que vai demorar muito. Então é muito mais... Muito mais... É... Travado, né? O gameplay. E no live stream acho que vai ficar bem mais interessante. E... Bem, essa é a minha ideia. Eu só tô meio que fazendo aqui enquanto esperando anoitecer. Porque eu quero pegar as abelhas. E as abelhas a gente se pega à noite. Você acha estranho zíto. Como assim você pega à noite? À noite é bem mais difícil. Na verdade não, viu? Na noite você vai perceber que as colmeias brilham à noite. Então é muito mais fácil de localizar. As colmeias que ficam no deserto são muito fáceis de achar mesmo de dia, tá? Mas as colmeias... Mas as colmeias... As outras colmeias são muito mais complicadas de se encontrar. Principalmente as colmeias da selva. Porque na selva ele fica... É muito fechado a visão por causa daquele... Todo aquele matagal lá. Então é muito difícil de achar. Então eu quero... Achar o máximo de tipo de abelhas. Ó, que lá é tipo de um jungle. De repente eu vou pra lá depois. Quando chegar no... Se bem que acho que já posso começar a sair. Já posso começar a me preparar pra sair. Então... Vou só tirar as tranqueiras aqui do meu baú. Acho que tá bom, né? Acho que não tem tanta. Esse daqui não é necessário. Deixa... Deixa eu só arrumar aqui. Ah, vou precisar fazer mais desses tranqueirinhas aqui. Porque esse daqui ajuda muito. Então vou guardar isso. Esse daqui... Tá bom. Esse daqui eu não vou precisar. Esse daqui eu deixo aqui. Então tá bom. Deixa eu só fazer mais desses... Desses... Desses andames aqui. Acho que mais um pouquinho só. Mas já é o suficiente. Mais um... Um packzinho. E eu vou pegar também, logicamente, Que eu vou pegar... A nossa redinha, né? Será que eu faço... Ah, não. Já tá bem... Terona. Acho que vou ter tanto assim. E é isso aí. Então... Então vamos lá. Já tá meio que anoitecendo. Já dá pra começar a procurar. Então minha ideia é a seguinte. Vamos pegar abelhas. Eu vou... Vamos procurar rapidinho pra ver. Vamos pegar um ponto aqui, ó. Vamos ver aqui. Vou colocar alguns andames. Vamos subir e vamos ver se lá em cima tem... Lá de cima dá pra ver. Algum ponto de interesse. Por que que eu tô falando que a noite é mais fácil? Ele... Ele... As... As colmeias, elas brilham... Não chega a brilhar... Não chega a brilhar tão forte quanto uma tocha. Mas ele brilha muito próximo de uma tocha. Tá vendo aqui? Isso aqui ele brilha bem forte, né? Ó, aquele ponto lá pode até ser uma... Uma... Uma colmeia. Se bem que tá brilhando um pouquinho demais. Então pode ser que seja lava também. Mas, ó, lá tem um deserto. Lá a gente vai ter... Vai achar bastante... Bastante colmeia. É... Ele brilha. Ele brilha legal. Ó, dá pra ver assim, ó. Também. Detalhe. Tá vendo que ele parece uma abóbora, só que é um pouquinho mais claro, mais brilhante? Aquilo lá com certeza é uma colmeia. Então vamos pegar aquela lá. E depois a gente dá uma olhada nessa daqui pra ver. Então... Vamos descer. E eu começo a falar e eu perdi o fio da meada. É... Ah, então eu tava falando da live, né? Não sei se eu cheguei a falar. Eu tô pensando em fazer todo sábado. Entre 10h30 e 11h começando. E indo, sei lá, até meia-noite. Uma hora no máximo. Mas... E começar a fazer live stream. E nesse sábado eu já quero fazer esse live... Um teste, tá? Vou fazer um teste de live stream. Eu vou fazer. De repente eu vou chamar algumas pessoas... Pra assistir, né? Tipo, alguns amigos. Porque pouca gente vai saber. Já pouca gente me acompanha. Não são muitas as pessoas que me acompanham no canal. Então... Pouca gente vai ter a oportunidade, de repente, de... De ver essa informação... Esse aviso que eu tô dando. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Eu acho que tinha um... Um creeper que eu vi aqui. Cadê? Beleza. Acho que não tá mais aqui. Então, de repente... Esse aviso não vai chegar pras pessoas a tempo. De poder me acompanhar. De repente, tem muita gente que tem curiosidade de ver... Mesmo esse live stream. Mas que acaba não sabendo do... Do aviso. Então ficou meio de última hora. Porque eu tô gravando... Esse vídeo na quinta noite. Esse vídeo na quinta noite. Vou ver se eu consigo... Vou ver se eu consigo editar e mandar na quinta... Agora de madrugada. Pra sexta-feira de manhã. E já tá disponível, né? Então aí vai ter a sexta inteira. O sábado inteiro. Pra... Pra vocês verem. Vamos lá pro deserto. Vamos lá pra aquele lugar lá onde eu tava. E... Aí de repente as pessoas... De repente vocês acabam sabendo desse live stream. E acabam até me acompanhando. Mas é... Na verdade esse... Esse... Esse sábado agora. Eu vou tá mais preocupado na parte de... Na parte técnica, entre aspas, né? Tipo se a... Se a qualidade da conexão tá boa. Se não vai... Se eu vou ter que diminuir a qualidade da imagem pra... Pra não dar lag. Esse tipo de coisa, né? Que tipo de... Qual a definição de... Qual a qualidade de... De imagem que eu vou ter que deixar definida pra... Pra ter lag ou não, né? Qual o máximo. De repente eu posso deixar... A 480. De repente... Sei lá. Minha... Minha internet de 10 mega. 10 megas. Mas o upload não é muito alto. Então... De repente eu vou ter que deixar uma... Uma qualidade mediana pra baixo. Não sei. A gente vai ter que experimentar. Então esse... Esse sábado vai ser essas experiências. Mas eu vou fazer um gameplay. Eu já vou deixar instalado todos os mods. Eu vou... Eu vou fazer um... Eu vou fazer um... Um tutorial pra variar, né? Eu sempre faço tutorial. Porque desde aqui eu vou instalar muitos mods. Mas muitos mods mesmo. Então vai ficar bem mais complexo. Eu queria pegar a carne. Porque eu percebi que eu tava sem nada pra comer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Cozinhar. Essa carne. E eu volto assim que eu terminar. Então... Até mais a gente conversa com... Continua a conversa daqui a pouquinho. Bem... Tô voltando aqui. Então é isso aí. Então eu deixo aqui a pergunta pra vocês. Se é realmente ao interesse de vocês. De verem esse tipo de... De gameplay. Eu acho que... Não sei. Pra mim pelo menos vai ser bem divertido, tá? Eu... Eu acho que vai ser bem mais... 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 Dinâmico a coisa. Porque eu acho que vai ser muito legal. Porque quando a gente tem o... O live stream. O chat fica ativo, né? Então eu vou conversar com vocês. Enquanto eu tô jogando. De repente... Sei lá. A maior parte desses mods que eu vou estar jogando. Mesmo o head power. Esse tipo de coisa. Que já é bastante antigo. Que muita gente joga. Eu não tenho conhecimento ainda. Então... Nossa, era pra cá que era o deserto? Fiquei na dúvida agora. Eu vou ter que... Eu acho que era pro lado de cá. Eu acho que era pro lado de cá. Mas de qualquer jeito eu vou ver se a gente acha alguma coisa. E... Então eu não vou conhecer muita coisa. Mas alguma coisinha ou outra eu tenho alguma ideia, né? Pelo menos a partir da Industria Craft e do Beed Craft eu já vou ter um pouco mais de conhecimento. O Forest eu já conheço um pouquinho. Já dá pra, sei lá, de repente ajudar em alguma coisa. E... Só não vou poder abrir tipo um servidor pra todo mundo jogar. Porque ia ficar muito complicado. Tanto lá... Porque a minha internet não ia suportar. Com certeza. Se eu já tô na dúvida se ele vai conseguir rodar o... Ó aqui, ó. Ó. Você consegue ver como ele é brilhante o... A colmeia. Mesmo com a ovelha maldita lá na frente. Nossa, eu ouvi um barulho. Maldita ovelha. Ó, ó. Aquele lá. Aquilo lá é uma colmeia... Colmeia de... Do campo. Então dá pra ver muito mais fácil as... As colmeias à noite. Então... Por isso que a noite é muito mais fácil de você encontrar as... Encontrar colmeias, né? E esse é o motivo. Então é isso aí. Então... Sei lá. Eu esqueci de ligar o cronômetro pra variar novamente. Então faz o seguinte. Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Eu vou pegar algumas... Algumas abelhas. Se eu encontrar, por exemplo... Aqui eu achei a abelha... Ó. Como é fácil. Olha como dá pra ver claramente as... As colmeias. Eu vou pegar o máximo de colmeias aqui. Eu vou ver se eu acho colmeias de outros tipos. E se eu achar... Aí eu volto. Se não, eu vou voltar lá pra minha casa. Quando eu pegar... Coletar todas as abelhas. E aí a gente vai mostrar... Começar o nosso... O nosso... Criação de abelhas. Então até mais. Tchau, tchau. Bem. Voltei aqui. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Acho que eu vou colocar meu apiário aqui, ó. Minha criação nessa área aqui. Eu vou dar uma limpada aqui na área. E... Acho que vai ficar legal. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar novamente... Vou dar uma limpada aqui no meu inventário. Que tá tudo bagunçado. E assim que eu começar... Depois que eu dar uma limpada aqui. Aí a gente vai... Faz a parte da construção e tudo mais. E eu mostro o funcionamento do apiário. E é isso aí. Então até mais... Até daqui a pouquinho. Bem. Eu dei uma limpada aqui. Mas é. Coisa básica aqui. É só pra... Depois eu dar uma arrumada melhor aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. A parte interessante. Que é a parte da... Da construção do apiário. E como ele funciona. E tudo mais. Esse tipo de coisa. Que acho que eu vou... Que vocês se interessam, né? Deixa eu guardar isso aqui. Porque eu... Dei uma limpada. Acabou sobrando. É... O que a gente vai precisar pra fazer o apiário? A gente vai precisar de... Bastante estanho. Estanho a gente tem aqui. Que eu deixei. Que eu deixei bastante... Bem. Toda vez eu deixo... Deixa eu ver se eu deixei... Deixa eu aproveitar. Toda vez que tá desocupado eu vou pegar e vou queimar alguma coisa. Que assim não fica perdendo tempo. Olha. Não deixei nada aqui. Só caçamba. Deixa eu botar... Sei lá. Tem o ferro. Tem o... Deixar mais... Mais estanho. Que eu vou usar bastante agora. Então eu deixo... Quebrando mais estanho aqui. E... Pra variar sempre faço isso. Eu pego e boto... Dentro do baú. Então... Só pra não ficar perdendo tempo. E vamos lá. O que a gente vai precisar pra fazer o apiário? A gente vai precisar de... Rodanas... Rodanas não. Engrenagens de... De estanho. Vai precisar de vidro. Deixa eu deixar um... Vou deixar aqui um pouco de vidro. Engrenagens de estanho. A gente vai precisar de madeira. Vamos lá. Acho que é o suficiente. E... Pra fazer isso. Vamos precisar de quatro. Quatro. Quatro engrenagens de... De madeira. Com as quatro de madeira. A gente vai poder fazer... Quatro de pedra. E com as quatro de pedra. Aí sim. A gente vai poder fazer as nossas engrenagens de estanho. Que é bem simples. Tá? É só pra mostrar pra vocês. Qual que é o desenho. Eu não mostrei. Cadê? Apiário. Ah, eu tava vendo. Eu tava pensando em fazer... Depois eu vou mostrar aqui. Já aproveitar pra fazer o de... O de plantas também. O nosso backpack de... De plantas. Vamos lá. Aqui é o apiário. Quero mostrar. Cadê? Aqui, ó. São quatro engrenagens de... De... Estanhos. Quatro vidros. E um... Stead machine. Então... Só falta o Stead machine. Stead machine eu vou precisar de... Mais dois desde aqui. Essas... Essas abelhas estão... Acho que eu vou ter que dar uma limpada aqui. Nossa, as abelhas ficaram... Depois eu coloco de volta. Fazer o seguinte. Colocar lá. O que der eu vou pôr aqui. Aí o restante. Depois eu... A gente arruma. Só pra ficar mais fácil de enxergar aqui. Porque tá meio bagunçado. Então vamos lá. Vou precisar de fazer... Fazer bronze. Bronze. Vou fazer até um pouquinho a mais. Que sempre precisa. Então vamos lá. Então vou precisar de... Então. Vou fazer um Stead machine. Aí com o Stead machine. A gente vai botar... Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só pra desencargo de consciência. Porque... Pra não... Ficar mais fácil pra vocês enxergar. E... Tá beleza. Então a gente... Nós temos agora o nosso primeiro apiário. Eu vou pegar uma abelha... Sei lá. Pegar uma... Vamos pegar essas abelhas aqui vermelhas. Que é o de campo, se não me engano. Só pra mostrar aqui o funcionamento. Sim. A nossa... Coisa tá lá. O apiário ele não necessita de energia elétrica. Só pra avisar. Então você simplesmente pode colocar... Por exemplo... Vou colocar aqui ó. A gente vai colocar... Ou uma abelha rainha aqui em cima. Ou uma princesa. E embaixo você vai colocar... O zangão aqui. O apiário. Eles vão fazer o cruzamento. E vão gerar uma rainha. E a rainha que vai... É só a rainha que vai produzir produtos. Tá? Que vai gerar os nossos... Os nossos produtos. O que a gente vai... Que tipo de produto que ela vai gerar. Deixa eu mostrar aqui. Vai ser o Honey Combi. Deixa eu até mostrar aqui. Acho que dá pra mostrar. Essa daqui. As abelhas mundanas. As abelhas comuns. Ela gerou essa abelha. Existem abelhas. Você vai perceber... Que conforme a gente vai cruzando as abelhas. Eles vão gerar... Outros tipos de abelhas. Logo depois só. Tá vendo? É um detalhe bem importante. Que é assim ó. Sempre nesse campo aqui. Ele vai mostrar o que que tá precisando. O que ela precisa pra poder trabalhar. No caso. Ela começou a trabalhar. Mas aí sentiu falta de alguma coisa. Que no caso são flores. E ela parou de trabalhar. Então a gente vai ter que suprir essa necessidade dela. Então vou lá pegar flores. Deixa eu ver se não tem nenhuma aqui não. E vamos disponibilizar as flores pra ela. Vou pegar um pouco de indicado. Um pouquinho desse. E um pouquinho desse. Essa daqui eu não vou precisar nenhum momento. Aí você vai perceber que logo depois que eu colocar as flores. Ele vai levar um tempo até ela reconhecer. Que tem as flores. Eu vou colocar... Aqui. Aí ó. Ainda ela não reconheceu. Mas logo logo. Você vai perceber que vai começar a sair da abelinha. Bem. Eu tive que cortar um pedaço do vídeo. Eu até fui dar uma olhada. Porque passou um cara aqui. Tocando. Com o carro barulhento. E acabou estragando legal a gravação aqui. Então. Eu... Vamos tentar. Deixa eu tentar voltar ao que eu tava explicando antes. Esse... A abelha rainha. Ela gera esse produto aqui. Que na verdade é o Ronecombe. Com esse Ronecombe. A gente vai poder produzir alguns produtos. Produzir alguns produtos não. Vamos poder gerar alguns produtos. Para fazer isso. A gente vai precisar de uma... De um equipamento chamado centrífuga. Deixa eu colocar aqui. Só para mostrar. Então vamos à construção da centrífuga. A gente vai precisar de cobre. E vidro. E o Stead Machine. Vou só mostrar isso daqui. É rapidinho. E a gente... Acho que já dá para... Para ter uma ideia. De como as coisas vão funcionar. Aqui o Stead Machine. Bem fácil. Então é só fazer o Stead Machine. A gente já tem o cobre. Então está bem fácil. Então é só colocar aqui. Então já estamos com o nosso... O nosso centrífuga. Diferente do apiário. O Stead Machine. Ele necessita. De um motor. Eu vou fazer o seguinte. Já que eu vou ter que trocar o motor. Lá na frente. Dos equipamentos. Eu vou pegar um pouco do... Deixa eu só arrumar aqui. Eu sei que eu vou precisar do... Vou trocar para o motor de combustão. Esses daqui. Então eu vou pegar emprestado esse daqui. Só para... Então só para acelerar. Deixa eu colocar... Mais combustível aqui. Porque... Nossa, está... Nossa, eu demorei bem. Já está bem adiantado o negócio aqui. Acho que mais um... E a ovelha vai ficar lá para sempre. Coitado. Que nem a outra aqui. Então vamos lá. Diferente do apiário. O Stead Machine. O Stead Machine. O... O nosso centrífuga precisa de... Energia de um motor. Motor de combustão. Motor do Buildcraft. Eu vou colocar o motor de... De... A vapor, né? Vamos alimentá-lo. Então como é que ele vai funcionar? A gente vai pegar o que for gerado aqui. No caso, esses Roney Combs. E vamos colocar aqui para ele processar. A gente vai ligar aqui. Ele vai começar a processar. E... Desses Roney Combs vai sair o seguinte. Vai sair... Aqueles... Gotas de mel. E cera de... Cera de abelha. Com a cera de abelha a gente pode fazer alguns produtos bem básicos. Como... Por exemplo... Você lembra... Se não... Vocês não se... Não sei se vocês recordam. Daquele... Da nossa lata de... Lata vazia que é feito com... 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 O... O estenho. A gente dá para fazer uma cápsula de cera. Do mesmo jeito. Depois eu mostro nessa frente e a gente vai... Vai ver. Mas essa gota de... De... De mel. É que a gente utiliza para alguns equipamentos. E eu vou mostrar ele para vocês, tá? Um dos equipamentos bem simples. Mas que ajuda bastante na nossa criação. E mais para frente eu vou mostrar outros equipamentos diferentes. Esse equipamento é o nosso Habitat Locator. O que ele faz? Ele mostra onde que... Quais os lugares... Em que lugares uma abelha pode viver. Que ela pode produzir, né? Ele é bem simples, tá? Você vai precisar simplesmente de... Acho que... Não sei se é... Cobre... Não, é... É bronze. Você vai precisar de... Quatro bronzes e um redstone. Vai parecer com uma bússola, né? Ele funciona da seguinte maneira. Vamos pegar uma abelha qualquer aqui. Pegar... Sei lá. Vamos pegar essa azul aqui, ó. A princesa azul. E vou mostrar como é que esse negócio funciona. Então, basicamente, os equipamentos... Que faz análise de abelha e tudo mais... Eles precisam dessa gota aqui... Para ele funcionar. É... Não. Então, assim. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa abelha. A gente quer saber informações... De quais os habitats que ele pode produzir. E vamos colocar aqui... Essa gota aqui, ó. Nesse campo aqui, a gente bota o nosso mel. Ele vai falar o seguinte. Essa tipo de abelha, ela pode viver no deserto... Ou... No inferno. E aí, a gente pode pegar essa abelha... E fazer a criação... Por exemplo, faz no inferno... No inferno... A gente pode colocar um apiário... E botar essa abelha para produzir. Então... Isso daqui vai ajudar muito... A gente sabe... A gente sabe... Onde que a gente pode plantar... A gente plantar... Onde a gente pode colocar a abelha. Um detalhe bem importante é assim. Quando a rainha morre... Você está vendo que está quase no fim... Da vida dela. Quando ela morre... Ela gera uma princesa... E... De um a três... Zangões, né? E aí, a gente pode pegar a princesa de novo... E colocar aqui embaixo. No caso... Ela gerou uma princesa... E um zangão. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar a princesa... E o zangão de novo... Para gerar novamente... Uma nova rainha. E para depois... Quando eles conseguirem... Continuar a produzir. Ou a gente pode pegar... Tipo... A princesa de uma raça... E pegar... O zangão de outro... Para acabar misturando. E é desse jeito... Que a gente vai gerar novos tipos de... Novos tipos de abelhas. Mas no princípio... A ideia é... Fazer o máximo de... De produtos aqui. Para conseguir a produção de itens. E... E depois a gente vai poder fazer mais coisas... E esse tipo de coisa. Então... É isso aí. Acho que o vídeo fica por aqui. Depois mais pra frente... Eu vou mostrar o nosso... O B... B-Analysator... Acho que não sei como é que chama. B-Analyser... Alguma coisa assim. E aí eu vou poder mostrar. E aí eu vou colocar mais apiários. Eu vou fazer a minha plantação. Provavelmente eu não vou fazer a plantação. Mas eu vou deixar já o terreno... Mais ou menos limpo lá. Mais ou menos arrumado. Para depois... Só mostrar como é que faz a plantação. Porque acho que todo mundo já sabe. Provavelmente mais pra frente... Já vai estar aqui mais limpo. Deixa eu ver se não está muito lotado. Um pouquinho. É... Peraí. E... É isso aí. Então... No sábado... Eu vou ter que fazer de tudo. Eu gravei até meio rapidinho esse vídeo. Vou fazer de tudo para no sábado... Para lançar esse vídeo de quinta para sexta. Para ter a sexta inteira. Para vocês assistirem e verem essa mensagem do live stream. E o sábado também de manhã. Então... Se vocês tiverem curiosidade. Se vocês quiserem ver a live stream. Provavelmente vai ser nesse sábado. Das dez e meia... Onze horas no máximo. Até... Meia noite. Uma hora da manhã no máximo. Então... É isso aí. Valeu. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da ideia do live stream também. Então... Até mais. Até sábado. Tchau, tchau.